Isso que medo rap mais foda de todos os tempos A sua vadia me liga a todo momento O rap só tem boy por isso eu faço armadilha FNX mandou uma joia veio da Suíça Mano acho melhor você não mexer comigo Te dou um tiro na cabeça e mato seu amigo Real trap você sabe e eu morro por isso Acho que é por isso que eu não tenho inimigos Eu tenho codeína no meu camarim Sinceramente eu gosto de uma bunda grande Foda-se mulher gostosa, tem que ter estria Odeio as partes, mussarela, as preta é mais linda Real hip hop, cês tem medo disso Cola na sua festa, swag de bandido Eu sei que meu swag te deixa imprimido VDV não encosta no cabelo colorido Gangsta da rima, tipo cojac Isso mede agora, vai vir ter crack Um quilo de droga no meu estúdio Esses boy não me contratam porque eu sou repúdio Ela fala que eu sou cafetão Essa minha segunda profissão Aumento o tempo, eu faço a previsão Vai chover, vai de grana no colchão Seu super herói voando Mais calcinhas no palco que eu vando Ando sozinho, eu não temo bando Minha gangue só anda lucrando Disparo hit todo dia Acho que eu tô incomodando Lanço um som por dia Seus ouvintes eu tô roubando Dope Então foda se o fake Tão junto com os amigos Tô fumando um beijo Minha preta tá comigo Minha preta tá comigo Zoar até mais tarde A chance que não leve Pilota minha nave Saí comigo é gay Zoar até mais tarde Yeah, yeah, yeah Uh-uh-uh, yeah, yeah, yeah Uh-uh-uh, uh-uh-uh, yeah, yeah, yeah